Fala galera, hoje traindo aqui mais um react aqui pra vocês galera, como nós tava sem vídeo, resolvi fazer esse react aqui, né, pra trazer pra vocês, né, o novo react aí do Voicemake, vocês gostam bastante, né, do Voicemake, e ele redugou aí, né, o novo trailer, né, do Amaranga, né, que tá no hypezão aí gigantesco, né, vamos ver aí se é bom. Então deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho aí, cheio de enrolação, vamos para o vídeo. Vamos começar aqui, né, Voicemake, né, tô até esperando aqui, muitas risadas, muitas risadas. Não, 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 então, o Homem-Aranha é uma merda? Ué, como assim? Eu sou mais fiel, eu sorri, não tem problema, o que eu achei que vai se fora, tem pé, gente gostaria, não tem, não gosta disso, não. Você nem conhecia que eu gostaria de você, porque você é animado e responsável. Ah, mas é porque o show me desci de novo, novo vai descer. Mas depois de cinco filmes, você não contou nada, não assistiu. Tá sendo muito difícil pra mim sem o seu estar, tá? Tá com ansiedade, faz um estar, né? Eu já falei, viu, porque eu tenho uma compadre para o dinheiro. E ele disse que isso é doido. Eu só queria saber uma coisa. Cadê o doido? Eu entro o carro direito, sabia? Eu tô contado com as pessoas sabendo que você é. Ah, tá bom, agora tô cheio de ser dono de vitória. Ah, é bom que nem precisa de ser dono, só ser dono de vitória. Manda salve, 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 manda salve dela! Ai, minha vida é tão difícil, eu sou famoso, eu paro com esse negócio de salve. Salve um monte de gente, mas é que eu tenho salve. Se pudesse mudar isso, se eu penso, desculpa, se eu penso, desculpa, eu sou super dominante. Não, 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 não. Eu preciso te ajudar. Trabalhou meu bruxo e tomou tudo. Eu jogou um cartão aqui, meu irmão, ele foi pego e batendo rola. É, aconteceu comigo quando eu tava batendo pra bruxa. Não, 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 não. Eu peguei com você. Pra bruxa do seu filho. Não, eu disse que foi que um filho comi o batendo e tem um problema. As pessoas sabem que eu sou amora. Caramba, não tem um problema, eles tentaram matar sua tia. Não. Tentaram matar sua namorada? Não. Tentaram matar você? Não. Então o que foi? Eu tô famoso, isso é muito chato, sabe? Que coisa é consequência de você ter identidade rebelada? Sim. Não, não. Ai Deus. Eu só gostei. Eu gostei. Que saud塔. Eu só professionista do site meu. Estou f pakido nesses dois. Me desdôme. Entendo uma coisa, ninguém quer ver você, nem eu por isso vou fazer este petisto aqui. Ué, eu pensei que você ia me ajudar. Eu vou deixando o filme ser bom pela primeira vez. Assiste logo, casamento. Vai tomar. Vai, Sofia. Filho da puta. Se o pessoal ficar falando que o filme é o melhor, mas para o filme é fácil. Então para onde, Patrícia? Porque o bicho é o mesmo. Não sei. Sai de dentro do garanha. Sai. Está estragando ele. Mostrem o doble e o angel que ninguém se machuca. Não sei. Eu estou fora. Não. Eu estou dentro. Me deva. Manda salve. Salve. Ai, Deus. É isso? Acabou o trailer? Cadê a porra dos homens que tu és? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Peter Clark, manda essa. Esse aí foi o react do voicemake. É muito engraçado se você resolver aí. Eu morri de react sozinho. É muito engraçado mesmo. Se vocês querem mais vídeos do voicemake reagindo ao voicemake aqui, né? Deixa seu like. Se inscreva não é ativo nenhum. O link do vídeo original se você quiser conferir, né? Se inscreva lá, né? Tá aí na descrição do vídeo, galera. Confira lá. E este é mais um vídeo do universo alternativo. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.